Você está com esse problema aí na sua twister? Esses barulhos que parecem batida de válvula? Se você está passando por esse problema, já tentou de tudo e não conseguiu resolver esse problema? Assiste o vídeo até o final que eu vou dar uma dica para você acabar com esse problema de uma vez por todas. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Para você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal para você estar recebendo dicas automotivas, para você estar recebendo dicas de manutenções que eu posto aqui no canal. Ajuda a gente a fortalecer, a trazer novos conteúdos aqui toda semana para você porque a sua inscrição vai nos motivar a estar trazendo mais conteúdos para você. Não esquece de deixar o like. Seu like ajuda a gente na divulgação do vídeo e me segue lá no Instagram que lá eu vou trazer mais dicas que eu não posto aqui no YouTube e as coisas que posto aqui também saem primeiro lá no Instagram do que aqui. Pessoal, hoje eu vou dar uma dica para vocês para quem tem Twister, a Twister carburada. Eu estou falando de Twister carburada porque eu ainda não tenho um conhecimento de como é o funcionamento do motor da nova CB Twister. Eu conheço mais da CBX, que é a Twister carburada. Eu tive por um bom tempo uma e no canal tem o vídeo aqui da Twister que eu fiz a reforma. Vou deixar o card aqui para vocês verem a reforma da Twister que eu fiz. Então hoje nós vamos falar sobre a Twister. Como vocês puderam ver no título, a Twister tem um probleminha chato desses barulhos no motor que parece batida de válvula. É um motor que você acha que é batida de válvula, mas ele engana, ele não é. A Twister por si só, ela tem dois problemas crônicos. O primeiro problema crônico é a batida de relação, que a gente já conhece. Só que esse problema crônico, ele foi corrigido com o uso de correntes com o retentor. Se você tem problema com barulho na corrente, você tem que trocar por uma corrente com o retentor. O retentor vai amenizar esses barulhos que a Twister tem esse problema de batida de relação. Esse é um defeito crônico da Twister. Agora um outro defeito crônico é esses barulhos que de tempo em tempo voltam no motor. Esses tec, 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 parece que batida de válvula. Na verdade, ele não é bem uma batida de válvula. O que que acontece? A gente tá falando de uma moto que deixou de ser produzida em 2008, pegando pelo último modelo. Esse problema, pessoal, ele ocorre no tensionador, ou no tensor, ou acionador, como vocês querem dizer, da corrente de comando. Geralmente, esse problema dá nos tensores, nos acionadores que ainda são originais. Por que que eu digo nos originais? Você vai falar pra mim, nossa, mas o original dá problema? Não é que o original tá problema. É que o sistema que o original é feito, com o tempo, ele acaba trazendo um problema. Eu vou deixar a imagem, pra quem não sabe quem que é o acionador, o que é um acionador, ou um tensionador de corrente de comando, é esse daqui que tá aparecendo aqui do lado. A função dele é pressionar o guia da corrente de comando, tensionando assim a corrente de comando, pra ela ficar numa condição de não folgada, e não muito apertada, pro comando trabalhar na condição ideal, no comando de válvula trabalhar na condição ideal. O que que acontece? Os tensionadores originais, ele tem um sistema como? Como você pode ver na imagem, ele tem uma tampa, por uma chave de fenda, ou chave Phillips, quando a gente remove essa tampa, o original ele tem uma mola lá dentro. Ele possui uma mola. E qual que é a função dessa mola? Quando a gente coloca a tampa, essa mola ela é pressionada. Conforme a mola vai tensionando, ele vai catracando, vai catracando e não retorna. Esse sistema de mola original, ele se torna um pouco deficiente, porque ele não tem trava. Ou seja, eu já tive o original, eu sei que ele não tem trava. Ele é tensionado, conforme vai existindo folga na corrente de comando, ele próprio vai se tensionando para sempre manter a tensão ideal. A mola vai empurrando o tensionador para ele sempre manter a corrente na condição ideal. Só que o que que acontece? Com o tempo essa mola começa a ficar cansada. Só que como ele não possui trava, com a vibração da corrente de comando que ela está com o motor em giro, a corrente ela fica oscilando, como a corrente da relação. E conforme ela fica oscilando, igual a corrente da relação, o que que acontece? Imagina que essa é a corrente de comando. Imagina que aqui é o tensionador. Igual a corrente, ela vai oscilando de acordo com o giro do motor. O que que acontece? A corrente ela vai, o tensor ele vai junto. E o que que acontece? Ele começa a bater, ele fica tec, 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 tec. Ele começa a fazer esses barulhos, porque ele começa a ser impulsionado para trás e volta. Então ele fica toda hora, indo e voltando, indo e voltando e gera esses barulhos. Ele não chega a folgar a corrente, mas ele gera os barulhos. Qual que é o ideal? Fazer a substituição desse acionador por um catracado. O catracado, o que que acontece? O que que acontece? Quando a gente coloca a mola e pressiona, a mola empurra. O mesmo sistema do original. A única diferença é que no corpo que tensiona o guia, ele possui uma trava. Ou seja, ele andou um curso, você vai escutar um tec, que é a trava. Essa trava permite que ele não retorne. Essa trava faz com que ele não volte para trás. Ele só ande tensionando e não recue. Então o que acontece? Como a corrente vai se afrouxando e ele precisa tensionar, a mola vai fazendo a função original de tensionar o guia da corrente para tensionar a corrente. Só que com a vibração da corrente, ele não vai estar retornando porque a trava não vai deixar ele retornar. E isso vai eliminar os barulhos. Vai eliminar aquele famoso barulho de batida de válvula. Esse é um problema crônico da Twister. 99% dos problemas dessas batidas de válvula, na verdade não é a batida de válvula, é o acionador da corrente de comando. E a substituição por um desses paralelo, por incrível que pareça, esse paralelo resolve o seu problema. O original, se você optar por colocar um original, ele vai parar de fazer barulho porque ele está novo. A mola está com a sua tensão máxima, ele está novo. Então ele não vai fazer barulho. Mas o desgaste é bem mais prematuro e com o tempo vai voltar de novo. Eu não digo a pequeno prazo, mas a média, a longo prazo, volta esse barulho. Então se você está com esses barulhos chatos que parece batida de válvula, parece uma máquina de costura dentro do motor dessa Twister, essa é a dica de hoje. Acionador da corrente de comando. Esse probleminha aí é chato, mas é facinho de resolver. Então, se você está passando esse problema, experimenta dar uma olhada no acionador da corrente de comando. Eu vou deixar uma imagem de onde ele fica localizado no motor. Como eu estou sem a moto, não tem como eu fazer a troca para vocês verem, mas eu vou deixar uma imagem de onde ele está localizado para você dar uma conferida. É um item que não é muito caro, mas resolve o problema. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever. Se inscreve aqui no canal, dá essa força aqui para a gente. Não esquece de deixar o like nesse vídeo se você está gostando desses conteúdos. Não esquece de me seguir lá no Instagram e acompanhe nosso canal que toda semana eu vou estar trazendo uma nova novidade para você, uma nova dica ou uma curiosidade sobre esse meio automotivo. Dicas automotivas no geral. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo. Falou! Fui!